O que você sentiu quando viu aquelas cenas lamentáveis do dia 8? Então, Conde, eu acho que são dois sentimentos, né? De tristeza e de indignação. Tristeza por ver a situação que ficaram os prédios, né? Tanto do Congresso, do Supremo, o Palácio do Planalto, porque eles são símbolos, né? São símbolos do nosso país, são símbolos do Estado brasileiro, ali que se tem a responsabilidade de comando do país. Então, dá muita tristeza, até porque muita coisa histórica foi depredada, né? E a gente nunca entendeu a luta política dessa forma. Então, um vandalismo, um terrorismo sem precedentes na nossa história contra essa centralidade que representam esses prédios da União Brasileira. E indignação, né? Raiva, inclusive, porque como pode chegar a esse ponto, né? Quem se diz patriota, quem se diz em defesa da pátria e do Brasil, quer dizer, depreda os símbolos brasileiros e ainda tem a coragem de se vestir, se enrolar na bandeira nacional, ir com a camiseta verde e amarela. Então, uma indignação muito grande em relação a isso. O que aconteceu ali foi um crime, foi criminoso. Se reuniu ali vários interesses que mostram bem que essa turba, que esse bando não estava representando uma proposta para o país, estava representando diversos interesses setorizados que tem ali. Então, da extrema direita, né? Do fascismo, que tem um projeto mesmo de ditadura para o país, até setores que têm interesses pecuniários, interesses financeiros. Então, você tinha ali gente que tem interesse em liberação de armas, em defesa da liberação dos caques, pessoal que quer invasão, né? Grilagem de terra, mineração em terra indígena, parte de milícias. E quando a gente vê a imagem da invasão, quer dizer, levaram uma parte de pessoas que estavam lá porque têm ideias, queriam apoiar um movimento desse tipo, mas quando você vê quem invadiu, era gente que sabia o que estava fazendo, que foi preparada para se tivesse gás lacrimogêneo não sofrer, que sabia que tinha que quebrar os hidrantes para encharcar os prédios, que sabia como pegar pedra para jogar, que invadiu. Então, você vê ali que tem uma ação profissional, né? De gente que está acostumada com esse tipo de violência e de atitude. Então, portanto, criminosos, né? E que levaram uma parcela ali para cometer o crime junto. E o mais estarecedor foi a leniência da polícia. Os vídeos mostram isso, inclusive, de policiais parados frente a esse ataque, de policiais que, inclusive, mandavam as pessoas entrarem, de gente que queria depois, quando começou mesmo uma ação mais efetiva da polícia, que teve o comando do presidente Lula, que teve as ações que tinham que ser tomadas, de policiais querendo ajudar, gente da defesa querendo ajudar a fuga daqueles criminosos. Então, isso é muito triste, muito triste de ver. Ainda bem que o presidente Lula teve muita firmeza, agiu rápido, decretou a intervenção nas forças de segurança, conversou e determinou, tanto o Ministério da Justiça e da Defesa, as atitudes para recuperar os prédios e para tirar os vândalos, os criminosos do local. Também a ordem de prisão de milhares, centenas que foram presos e também uma ação muito incisiva, muito determinante do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre, que de imediato determinou o afastamento do governador, determinou a prisão do secretário de segurança, a prisão de várias pessoas, a interdição dos ônibus e começou um processo agora de investigação. Eu espero, sinceramente, que essa gente tenha uma punição exemplar. Isso tem que ser pedagógico. A gente não pode admitir que na política tem esse tipo de comportamento.